Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Montro Bob. Na experiência de hoje, vou mostrar para vocês um fogo que não queima. Como a experiência é com fogo, eu vou repetir mais uma vez. Vamos fazer todos os equipamentos de segurança e caso você faça isso em casa, faça com a supervisão de um adulto. Então, sobre o que vamos fazer hoje, eu vou explicar para vocês melhor, como se fosse uma situação de um filme. Eu tenho, assim, um documento super secreto que não pode cair nas mãos erradas. Então, eu fiz apenas um papelzinho aqui escrito Tom Secret e eu tenho que destruir ele para que nada de errado aconteça. Porém, eu não tenho aquelas máquinas trituradoras de papel, eu só tenho fogo. Então, obviamente, o que eu vou fazer é queimar este documento. Pronto. Agora, eu vou fugir por causa que os vilões estão vindo. Mas espera, não deu muito certo não. Olha só, ele só queima uma pontinha. Então, a gente precisa de outra forma para poder destruir este papel apenas com os materiais que temos. Então, continuando com a nossa história, a gente vai precisar queimar aqui o documento de uma outra forma. E na sala, além do fogo, também temos água e álcool. Então, vamos pensar um pouco. Ok, a água não pega fogo, ou seja, não daria para destruir o documento. Já sei. Vamos usar o álcool. Então, vamos colocar o documento aqui e vamos colocar só um filetinho de álcool. Pronto. Já está o suficiente. Como vocês viram, o documento já está tomou molhadinho. Até a escrita já está meio borrada. Agora, é só colocar fogo. Deu um susto. Eita! Agora, eu estou vendo o seguinte. Basicamente, está fazendo todo esse fogaréu. Porém, o documento não está queimando. Parece que apenas ali para o fogo só pegava do álcool, do nível para cima. Ou seja, ali, o documento que está ali embaixo, nada aconteceu. Então, vamos parar o fogo aqui. Vamos tirar aqui e colocar aqui. Por causa que o fogo não vive sem oxigênio. Ou seja, agora que eu também ali, ele se apagou. E está aqui. O documento ainda aqui, meio borrado. Mas, ó, ele ainda está inteiro. Ainda está como antes. Então, parece que ainda não deu certo. Isso que eu queria dizer com o fogo que não queima. Como vocês viram, ali, quando eu botei fogo no álcool, ele ficou apenas na beiradinha para cima. Ou seja, o que estava para baixo não ia queimar por causa da preferência do álcool. Então, se a gente tem que destruir o documento em pouco tempo com esses materiais, tanto tacar fogo e sair correndo, ou fazer esse, ou tentar queimar ele com álcool, nenhum deles vai funcionar. E para provar isso, eu vou fazer a mesma coisa com uma nota de dinheiro. Então, vou posicionar ela aqui, vou pegar o álcool, e vocês vão ver que eu não vou perder esse dinheiro. Ótimo. Vou colocar só um pouquinho aqui. Pronto. Agora, eu vou tirar as coisas daqui e colocar o fogo. Coloquei aqui e, olha só, nada está acontecendo com a cebola. Está todo esse fogaréu e nada está acontecendo com a cebola. Até uma coisa engraçada de pensar é que agora não dá para ver direito o álcool ali. Ou seja, parece como se estivesse pegando fogo o lugar e está ali uma cebola aparecendo ali, como se fosse a cebola é tão faliosa que ela resiste ao fogo. Uau! Então, olha só, eu fiz esse risco com o dinheiro, com a cebola de dinheiro, e não aconteceu absolutamente nada que nem ali com o nosso documento. Vou pegar aqui. Pronto. Agora, esperar para o fogo apagar, por causa que ele não vai sumir do nada, por causa disso. Então, esse seria basicamente o fogo que não queima. Vou tirar aqui. Então, olha só, olhem só, aqui está a cebola inteirinha aqui. Olha só, está como antes, olha. Tira aqui, já que ela está quente. Pronto. E está aqui a cebola como estava antes. A única coisa é que ela está molhada com o álcool. Como vocês viram, quando eu fiz ali com o álcool, eu interrompi o fogo aqui com a tampa. Agora, vamos fazer o teste. O que vai acontecer depois se eu não interromper? Ou seja, vou deixar ele aqui e vou ver o que vai acontecer. Aê, pegou o fogo. Agora, vamos esperar ver o que vai acontecer, além de borrar toda a escrita. Como vocês viram, o álcool evaporou e por isso o fogo pegou ali no documento. E quando o fogaréu acabou, o documento não foi queimado por inteiro. Então, quando os vilões chegarem, eles ainda vão ter metade das provas ali, a amostra, por causa que o documento não foi destruído por inteiro. Então, a conclusão para esse filme é não usar nenhum desses itens e fazer uma coisa bem doida. Comer o documento e sair correndo. Então, basicamente faz isso. Não tem como eles encontrarem o documento, por causa que não tem como tirar um documento de dedo da barriga. E você conseguiu proteger o documento das mãos erradas. A cédula que estava molhada com álcool já está seca por causa que o álcool evapora rápido. E por isso ela já está sequinha. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de conhecer. Este fogo que não queima, essa historinha aí do filme, é apenas uma piada, uma brincadeirinha, apenas para explicar melhor, por causa que, às vezes, é meio confuso entender um fogo que não queima. O fogo já é um treco super quente que queimaria. Então, com essa situação, ficou mais fácil de entender. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, o like deu bastante se você gostou de ouvir o canal das coisas que eu faço e mostro. Fala apenas se inscrever no canal, que assim você pode ativar a sinha das notificações. E se você estiver, entre as todas as notificações, você se encontra com um vídeo novo. Isso, um abração e tchau!